Fala, inscritos do canal! Seja bem-vindo! Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu joinha para dar uma moral para o canal, para incentivar a colocar mais vídeos para você. Notícias diárias de futebol. Agora, debate esportivo, analisa qual os melhores jogadores da seleção na data FIFA, quais as possibilidades deles jogar nos próximos compromissos da seleção brasileira. Análise 1x1 de goleiro a atacante. Créditos ao vídeo do Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, sem enrolações, vamos para o vídeo. Estava lendo alguns meios espanhóis, vários deles falavam que os pênaltis, eles contextualizavam o melhor momento da Espanha. Ok, mas não precisava ser desse jeito, né? Coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Você pode estar vivendo um bom momento no jogo, ter volume, que é a oportunidade, mas... Mas não consegui... Exatamente, não é isso que vai... Muita gente já perdeu o jogo assim. Não é uma garantia de que você vai conseguir transformar isso em vantagem no placar. Já perdemos copo assim, né? Já saímos de copa assim. Ah, gente, a Espanha também ficou falando... Ai, nossa, o Brasil está comemorando como se fosse uma vitória. É problema deles. A gente vai comemorar, você sabe como é que estava a nossa situação aqui, queridos? Isso, é a questão de enxergar o contexto que a seleção vive. Agora eu estava até fazendo um exercício aqui, tentando projetar uma espécie de... De uma base de uma equipe visando a Copa América. Encontrei aqui seis nomes que eu acho que dá para a gente cravar como titulares. Adoro listas, cara. Não, é... Porque, assim, eu acho que é um momento que a gente busca isso. Sim. O gol, acho que o Alisson e Ederson é um famoso, tanto faz. Quem estiver na melhor fase... Segura, Pedro. Segura. Vamos para a arte aí. Mostra aí, minutagem dos jogadores... Ah, tem aí? Tem, tem, tem. De quem participou nesses dois amistosos, quem conseguiu ter mais... Ah, nesses dois amistosos? Isso, 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 isso. Olha só. Arrumamos um problema, hein? O Rafael não jogou... Não, para o Pedro fazer... Nós arrumamos um problema. O Bento, eu acho que tomou a vaga de terceiro goleiro. E o Alisson arrumamos um problema com o Bento. Que bom, cara. Que bom. Eu acho que o Bento... Ótimo. Se eu sou treinador de uma equipe na Europa que está procurando um goleiro com futuro, um grande goleiro... Isso é certeza, ele vai. É agora. Ele me surpreendeu, sim. O Bento teve... Bom, jogou tudo, né? E tomou a vaga do Everton de terceiro goleiro. Acho que foi a Nádia que deu a informação que o Atlético está esperando que ele seja a maior negociação de goleiros no futebol brasileiro. Eu acho que eu li isso em algum lugar, estudando para o jogo da seleção. Aí a exibição dele, em especial, ontem, estava a altura disso. Mudamos a página dos goleiros para os laterais. O Danilo jogou 135 minutos, o Ian Couto jogou 45 minutos. Entrou bem de novo, Ian Couto. Eu acho que os dois vão acabar indo... O Danilo, certeza, é o titular da posição. E como capitão também... Mas acho que o Ian Couto vai acabar indo também. E como capitão Danilo, ele me chamou, olha... Capitão que sabe se manifestar. Eu e não, e assim, nos momentos você sabe falar, sabe falar sobre o jogo. Você vê a entrevista dele, a gente botou ali o quê? 20, 30 segundos de entrevista dele e ele em 30 segundos... De jogo, né? Analisou na síntese absurda o jogo. Não, e ontem ele foi muito útil, sabe? Não, enquanto a Inglaterra, então... Vamos lá, laterais da esquerda, é isso? Zagueiros primeiro, vamos lá. O Beraldo jogou os 180, o Murilo não entrou em campo. O Murilo foi o único que não jogou, né? O Bremers só pegou aquele minutinho do primeiro jogo contra o Murilo. Acho que é daí o que vai mudar mais, né? É assim, é porque você vai ter a volta de Marquinhos, Militão para a Copa América, ainda não, mas... O Bruno... Gabriel Magalhães. O Beraldo, eu acho que se... Acho que com as partidas que fez, embora a dificuldade que tem tido contra a Espanha, acho que até pela idade, pelo potencial, acho que ele vai permanecer, vai ter uma... Mas deixaram suas marcas, né? Na seleção... Mas alguns deixaram suas marcas, eu estou com coisa também, acho que pouco deles aí, eu acho que o Beraldo vai ser o que mais vai atuar, mas os outros deixaram a marca. O Fabio de Sobruno, o Murilo não jogou, o Bremers... O Bremers, assim, o Bremers eu achei, assim como o Douglas Luiz, era um jogador que eu acho que era obrigatório ter tido mais minutos nessa data FIFA, porque faz uma temporada muito boa na Juventus, e como qualidade técnica é excelente também, então, assim, o Bremers, eu acho que fica uma incógnita, mas é um zagueiro que eu acho, por exemplo, se a gente fosse fazer a convocação aqui, eu, Marquinhos, Gabriel, Bremers e Beraldo. Eu já discordo, eu já levo o Fabrício Bruno. No lugar do Beraldo? Não, não levaria, não. Não, não, do Bremers. Pra mim, do Bremers. Eu gostei muito do Fabrício Bruno. O Torival Júnior deu mais espaço pro Fabrício Bruno, né? Vamos ver, na lateral esquerda. O Wendel, 179, o Ayrton Lucas não entrou em campo. Ayrton Lucas também não jogou. A esquerda é a mais dificuldade. Acho que é a posição mais aberta, porque a gente não, assim, o Wendel acho que foi bem, principalmente no jogo contra a Inglaterra, já tinha vindo de uma grande atuação contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, então, assim, acho que surge um novo rosto, que era um que não tava exatamente no radar, mas é uma posição que tá muito em aberto. Quem pode entrar ainda aí, Alex? Ah, você tem a Arana, você tem o Alexandro, o próprio Samuel Lino, que era um jogador que muita gente queria ver nessa convocação, mas acho que pensando em Copa América, dificilmente o Dorival vai convocar sem ter tido contato, assim, um jogador em campo, em treino, mas assim, é uma vaga que tá muito em aberto. Mas o Wendel foi bem. Não, sim, não, o Wendel acho que vai. Ele marcou o Foden, ele marcou o Yamal, é difícil pra caramba. Não, e mostrou serviço pro novo treinador, né? Exato, o primeiro jogo ele fez, ele jogou muito bem, a primeira vez já teve mais dificuldades. É isso, Bruno, você passa a ter referência, não é uma referência do trabalho no clube, é uma referência na seleção. Na seleção, exatamente. Nesse cara eu confio. No dia a dia, nos treinamentos. É isso que eu ia falar agora, é uma coisa que, tipo, conversando principalmente com o pessoal da comissão técnica anterior, do Tite, que era algo que às vezes saía convocação e aí o torcedor ficava louco, que tirou o jogador do clube e esse jogador não entrou em campo, e assim, eles falavam, cara, a observação do jogador em si, no treino, é maior do que é no jogo. Obviamente o jogo é mais importante porque é onde você tem o maior nível de competição, mas onde você observa a característica, qualidade, repetição, o treinamento é fundamental porque é onde você tem mais tempo ali com o jogador. Isso era determinante. Inclusive teve jogador que tava arrebentando no Brasil e que treinou centavos com ele e que não foi, que parou de ser convocado. E não tem mais tempo pra muito teste, né? A Copa América tá chegando. Vamos pro meio campo, então? No meio campo atuaram o André, 45 minutos, o Andrés Pereira, 64, é isso? O Douglas Luiz, 30, o Paquetá, 161, o João Gomes, 135, o Pablo Maia, aquela entradinha rápida de um minuto e o Bruno Guimarães com 124. Eu particularmente não fui muito fã dessa convocação, desse time de meio campo, mas eu sou voto vencido, então eu acho que tiveram alguns jogadores que aproveitaram bem como o Andrés, eu acho que foi assim, um jogador que contra a Espanha foi fundamental. Gostaria muito que o Douglas Luiz tivesse jogado um pouco mais. Eu espero ainda que o Bruno Guimarães realmente aconteça no meio campo do Brasil, porque eu sou bastante fã dele, gosto do futebol dele, mas a seleção tá exigindo um pouco mais de energia ali no meio campo, né? Provavelmente serão seis. Pode ser, pode ser, mas eu acho que ainda tem jogador pra ser observado aí. Claro que ele só tem mais dois amistosos antes da convocação final. Você tem Casemiro ainda pra botar? Casemiro fora, que assim, eu acho que ficou difícil pro Casemiro, inclusive, mesmo ele sendo esse grande jogador. A convocação é depois dos amistosos, que eu tinha ficado com a impressão que os amistosos é a mesma convocação. Então, convoca e vai jogar esses dois amistosos com a mesma seleção que vai com a América. É, sim, realmente, realmente. Mas assim, eu acho que precisa de impacto físico nesse meio campo. Eu não tô falando de volantão, não, gente. Eu acho que precisa de jogador pra disputar nesse meio campo. Eu acho que o Casemiro volta. Só um detalhe. Eu tô falando pra ser titular da equipe. Tá na lista? Não, na lista sim, na lista. Até porque é importante nessa transição pra esses jogadores que estão chegando. Não sei. Posso falar só de um jogador? Eu não sei se ele cabe nessa questão, mas pra mim, assim, o Paquetá... Não, você é... Incobre nessa parada? Não, esse... Oi? Ele cabe falar dele ou ele já tá num outro patamar? Não, pra mim o Paquetá... Porque é absurdo. É meio titular, entre aspas, 10 da seleção. Na lista nem se discute. Não, não, eu tô falando de titular, tô falando assim, mas ele me chamou muita atenção e eu pareci que ele... A vontade que ele tava de voltar pra seleção brasileira... Sem dúvida, né? Absurdo, né, Pedro? O jogo contra a Inglaterra foi melhor do que o jogo contra a Escoense. É, porque a bola não chegava tão com tanta facilidade pra ele. O coração de uma galera aqui me perguntando... Pergunta pro Paulo Nunes, é Paquetá e mais 10? É Paquetá e mais 10. O que era o Neymar antes, pra mim é o Paquetá e mais 10. O Paquetá perdeu a oportunidade de ser jogador do Manchester City por conta dessa situação envolvendo a questão do... Eu até acho que pode ser que o City volte a carga agora nesse... Nessa próxima janela agora. Mas fato é que ele perdeu a oportunidade de ser jogador do Manchester City e treinar com o Pepe Guardiola. Então, a vontade dele de voltar pra seleção, de responder... Pelo que a gente viu nesses jogos, foi o City que perdeu a oportunidade de ter o Paquetá. Você sabe que eu encontrei o Dorival recentemente? Encontrei o Dorival recentemente, já técnico da seleção, conversamos, esclarecemos algumas coisas e ele falou assim no final da nossa conversa, falei, eu tô ansiosa pela convocação, né, aí ele falou assim, espera que vocês vão gostar do que vai aparecer na lista, do que pode aparecer na lista. E realmente ele foi encontrar algumas alternativas, né, a gente falou já de alguns cortes, como do Casemiro, do Marquinhos, mas ele foi encontrar algumas alternativas, o próprio Endel na lateral, o Galeno, que ah, beleza, mas ele tava pra se naturalizar, não sei o que, eu acho que ele foi encontrar algumas alternativas e é importante ele ter essa assinatura logo nesse começo de trabalho dele. E essa formação no meio campo passa muito por isso, jogadores que ele foi retomando, né, o Andrés, quem imaginava que o Andrés ia sair do Brasil, voltar pra ser convocado? Carta dele. Exatamente, é a assinatura dele, cara. Mas é a questão da observação, porque assim, o Andrés Pereira tá fazendo uma grande temporada Sim, sim, mas você concorda que quando você tem um grupo já fechado, vamos fazer a comparação com o trabalho do Diniz, o Diniz optou por dar rodagem pra jogadores numa outra função pra tentar fazer um estilo de jogo com ele, sendo que ele tinha outras possibilidades e ele não quis quebrar num primeiro momento. O Dorival, ele já teve essa possibilidade, primeiro por conta dos cortes e segundo pela assinatura dele, porque ninguém pensava que ele ia convocar o Andrés. Eu acho que a questão dos desfocos aqui acabou sendo preponderante, pra acabar, deixou de ser uma possibilidade pra se tornar uma obrigação. Ele teve que encontrar outros 10, 11 jogadores, porque a seleção brasileira tava muito desfalcada. Tira 6 pra gente convocar nesse meio campo aí, o Casimiro em mais 5? Eu levaria Andréas, André... Nesse meio aí? 6 jogadores... Não, no meio pra Copa América. Nesses que tão aí agora? Não, não. Você tira de onde você quiser, cara. Mas me dá 6 aí. Eu acho... Nessa lista aí eu colocaria o Casimiro no lugar do Pablo Maia. O restante eu... O restante seria essa lista? Eu levaria. Eu tô com o Pedro também. O restante eu levaria. O mesmo jeito. Aí tem 7, né? É, mas aí depende, porque você pode tirar uma... Tem que tirar 2, você tá falando? Essa lista dessa convocação foram 26 jogadores, né? Ah, é. Na Copa América, em tese, serão 23, né? Não tá faltando ninguém. Só o Casimiro e aí se tiraria... É desse meio, desse meio. Mas teríamos que tirar 2 daí. Tira 2 aí, Pedrão. Se fosse pra tirar daí 2, eu tiraria o Pablo e o João Gomes. Pablo e o João Gomes? Isso. Caramba. Mesmo? O André não? Cara, eu não acho que o André foi tão bem... E esse ano ele tá oscilando bastante, né? Mas o ano dele não é um ano que eu passei ontem. É, mas assim, eu acho que a questão... Tem alguns perigosos. E ele ainda tem etapas pra cumprir, você não acha? Pra queimar, Pedro? Ainda ele vai pra Europa ainda, ele vai ser testado no outro nível, com outro ritmo. A questão do André, e até pelo momento da temporada, eu acho que tem. Primeiro, o André, ele é um jogador, eu acho, espetacular. E ele joga num contexto que é muito diferente, muito específico do futebol. E eu acho que tem uma questão física também. A gente vem destacando aqui a questão da dificuldade do Fluminense, e ficou muito latente contra o Flamengo, por exemplo. Da questão física, o André, desses jogadores, ele foi o que... É a assinatura. Você vê que a gente não falou nem do Nino na zaga, nem cogitou o Nino na zaga. Porque a assinatura do Diniz, hoje você teria Nino e André, sem dúvida nenhuma. Então, mas eu acho que o André, ele fura essa bolha. O Nino, eu acho que sim. O André, eu acho que ele fura a bolha na assinatura do Diniz. Eu acho que ele é um jogador convocável. Se na próxima convocação ele vai estar melhor, mas eu não levaria. Eu também não. Nesse momento eu não levaria. Eu acho que o André foi um pouco abaixo. Eu com potencial, eu levaria isso. Acho que a gente precisa de um meio campo. E eu acho que o André tem essa possibilidade, tem. O André fisicamente melhor, que eu acho que tem aquele um mês lá do Fluminense e tal. Eu acho que ele está retomando, fez, está bem esse ano, não é um jogador, não estou falando que está ruim. Mas pensando em embates de seleção... O retrato é o de agora. O retrato é o de agora. E você tem três meses só, né? Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vamos colocar seis jogadores só. Seis? Seis, seis. O Paquetá foi para o meio campo, né? Então desses aí, o tempo de cada um, o Richarlison não entrou em campo, né? O Savinho também eu queria ter visto mais. O Savinho podia. Eu achei que o Savinho ia entrar nessa partida contra a Espanha. Mas aí acabou aparecendo o Galeno, que teve os oito minutos dele, irrelevantes, né? Porque ele sofre o pênalti. Ele teve uma jogada pelo lado esquerdo também boa, de velocidade. Temos oito, dois, quatro, seis, oito jogadores. Convoca seis para mim, professor Paulo. Ah, eu tenho o Vini, tenho o Hendrick, tenho o Rodrigo. É mais fácil cortar. Corta dois aí. De cara eu corto o Pepe e corto o... Tem gente para entrar aí também, né? É, para isso que eu estou... Tem Martinelli, tem Gabriel Jesus, que ficou de fora. Martinelli, Gabriel Jesus, eu não ligo tanto. Cara, eu cortaria o Pepe. Eu corto o Pepe e o Rafinha. Rafinha? Eu corto. Mas ele usou tanto o Rafinha? Ah, mas... É a minha lista, né? Não, a gente está falando da nossa lista. Sim, sim, sim. Você está falando da nossa lista. Ainda bem que você falou, eu estava... O meu foco era ali, mas eu falei, pô, mas ele jogou os dois jogos. Mas é injusto, cara. Você tirou o cara... É o cara do processo, é o cara do trabalho. O treinador apostou, botou duas vezes. Mas ele não foi bem as duas vezes. Mas a lista é de vocês. Mas ele não foi bem. Bom, eu acho que pensando assim, quando saiu a convocação do Tite na Copa do Mundo, eu lembro que a gente estava analisando, todo mundo, ah, não sei o que. Eu falei, gente, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é tentar interpretar a lista do treinador. Agora é a nossa lista. Na minha lista, eu cortaria o Pepe e o Rafinha. Agora a gente tem outros nomes fora, como eu disse bem o Pedro. Eu acho que tem, cabe até uma amostragem até maior, de acordo com o que vai subindo a nossa temporada aqui de dificuldade. A gente tem Paulinho aqui, mas a régua é essa daí, né? Por exemplo, eu levaria Gabriel os dois, né? Tanto o Martinelli quanto o Jesus. Eu levaria. Tá, mas daí você tem dois centro-avantes. É, gente, você tem seis. Eles vão ter que cortar três. Mas o Gabriel não necessariamente tem que ser o centro-avante. O Vitor Roque não vai estar... O Vitor Roque eu acho difícil estar na Copa América. Pois é. Mas aí você tem que ter dois centro-avantes. O Hendrick, aí você tira o Richarlison, cara? Não, eu levaria, mas eu acho que o Gabriel... O Hendrick e o Richarlison. Como é que você vai botar o Gabriel nisso aí? Você tem que fazer essa conta direito. Sim, aí pelo lado esquerdo você tem o Vinícius Júnior. Júnior e o Martinelli. Acho que você tem mais uma alternativa pro lado direito, né? Só tem o Rodrigo. Pro lado direito você tem o Rafinha aí. Rafinha e o Rodrigo. Aí é que dá pra gente perguntar. Então tá saindo o Galeno daí? Sim. Não, Galeno, Galeno, Pepe, eu tiraria. Tá saindo. Assim, eu tenho uma dúvida muito grande entre Savinho e Rafinha. Porque assim, a temporada do Savinho, ela é incomparável melhor do que a do Rafinha. O Rafinha é o jogador mais testado com seleção brasileira. Mas se a gente for fazer, por exemplo, que nem você citou, o corte do momento, a temporada do Savinho é bem melhor do que a do Rafinha. E o Savinha, ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. E aí eu tô com o Pedro porque eu acho que o Rafinha já foi testado várias vezes. E aí você tem que testar um garoto que tá bem. Você tem que dar oportunidade pra ele. Porque não adianta nada você convocar e também não botar pra jogar. E tem aquela ideia também de você jogar sem o 9, né? De você ter um outro tipo de formação, como a gente viu contra a Inglaterra, sem o jogador de referência, o Rodrigo girando, você ter a possibilidade de não usar esse jogador. Sim, eu acho que a gente, essa questão do centroavante da seleção brasileira, que é tanto discutida, enquanto a gente não tiver a consolidação de um Hendrick como grande camisa 9, do Vitor Roque como grande camisa 9, eu acho que a melhor alternativa pra seleção brasileira, é exatamente não ter esse 9 de referência. Você ter mobilidade, ou até mesmo que você use o Hendrick, que o Hendrick não é aquele 9 jogador de área, é um jogador de muita mobilidade. Não, né? Nem o Richarlison também. O Richarlison não é aquele 9 trombador, apesar de ficar um pouco mais... Ah, mas ele fica mais... Não é um trombador, mas assim, o Richarlison ele é um jogador de recurso técnico. Desses que a gente tá falando, o Richarlison é um jogador que tem menos recurso técnico. É, o Hendrick se garantiu, né, Ana? Garantiu. Não, não tem nem dúvida, né? O saldo positivo, individualmente falando, é o dele nessa Copa, nesses dois jogos. Assim, ele entrou ontem, primeiro toque na bola, ele já colocou o Vinicius num contra-ataque, o segundo foi um gol. Esses próximos dois jogos da seleção brasileira, eu, no lugar do Dorival, utilizaria pra testar o Hendrick como titular. Começar o Diego, né? É, pra dar a rodagem. O que é a gola da camisa da seleção, gente? Eu não entendi a camisa. Qual é essa, cara? Eu entendi a camisa de maneira geral. Gola da camisa da seleção eu não entendi ainda. Mas eu, o time de bossa é do Hendrick. Não, não, mas eu vi outros jogadores assim também com essa gola. É porque levantaram a gola. É, o Rodrigo também. É, ela, na verdade, ela é ali, que nem tá na foto ali. Ela é abaixadinha. Mas a camisa, enfim, é uma outra discussão, mas a camisa da seleção brasileira em si, eu tive dificuldade pra entender. É, mas eu usaria esses dois próximos jogos antes da Copa América pra tentar o Hendrick como titular. Porque eu acho que tá me dando... Tirando quem? Botando o Rodrigo pro lado direito? Tirando o Rodrigo pro lado direito. Que seria, o meu time ontem seria esse. Rodrigo tinha diferente. Então tá aí, o debate esportivo analisou jogador por jogador que foi chamado, convocado pelo Dorival Júnior, pela data FIFA e pra jogar os amistosos de Brasil e Inglaterra e Brasil e Espanha. Quem foi melhor pra você? O debate esportivo analisou os melhores, os que tem mais condições de ser chamado. Teve comentarista que falou que Casemiro dificilmente tem chance nessa nova seleção. Eu acho que tem. E pra você, o que que você acha? Tem ou não tem chance? Deixe o seu joinha, o seu comentário pra ajudar o canal a fortalecer. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.